Pra quem na bala cê ficou muito bem Bebeu, beijou, mas viu que igual eu não tem Na volta da alitinha Seu novo ou na aterrida Pra quem na bala cê ficou muito bem Bebeu, beijou, mas viu que igual eu não tem E parou na cama de quem? Cê pode ir porque eu sei que cê voltou Eu vi que acabou aquele sorriso nas ovos Segurando o corpo na balada Parece que cansou desse incêndio sem a vida Bebendo a saída Na volta da alitinha Seu novo ou na aterrida Pra quem na bala cê ficou muito bem Bebeu, beijou, mas viu que igual eu não tem Na volta da alitinha